Não vai poder levá-la para casa, John Frazer. Cris! Cris Walden, já procurei você em toda parte. Pelos deuses, como vai? Esperava me encontrar ali com a sereia? Oh, uma droga de sereia. Bote os troféus aí atrás e suba aqui. Ei, nós estamos viajando com muita pampa. O que é que você trouxe? A ponte de Londres, é? Ora, um vestido verde para uma noiva e bobagens para uma mulher... que eu espero trocar por mercadorias. Ah, bem, console-se.